Olá pessoal, seguimos nosso bate-papo com o parceiro William e ele vai falar agora para nós sobre a nova placa do Mercosul. Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? William Dispaixante resolve tudo para você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento é até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascindinho, Inácio Dias, 456. Nosso telefone de contato é 99570-9326. William Dispaixante resolve tudo para você. William, o que já se sabe sobre a nova placa do Mercosul aqui no nosso estado? Sobre a nova placa, não tem nada definido ainda. O que a gente sabe que vai ser, começa a vigorar a partir de dezembro. O que a gente sabe também que não tem tarja, não vai ter tarja, então não vai ser trocado, por exemplo, troca de município, como a gente fazia. Trocava só a tarjinha, então não. Vai ser toda a placa. Por exemplo, a sua placa está em mau estado de conservação, não vai ser trocada, por exemplo, uma placa só vai ter que ser trocada as duas placas. Vai levar lacre, tem lacre. Poucas informações que a gente sabe isso a respeito, né? Comercial Auto Peças, confira a promoção da semana. Puxador de reboque a partir de R$ 169,00 à vista. Confira o valor para o seu veículo e junto à instalação. Comercial Auto Peças, na Avenida Olavo Moraes, 1365, em Camacuã. E por que, William, que não se sabe ainda sobre essa nova placa? A questão toda é porque cada estado tem suas legislações, né? Então, a nossa ainda está em processo de adaptação e, além também disso, que para os fabricantes de placa tem que ter um novo tipo de maquinário. Então, até adquirir esse novo maquinário para prensar, para fazer a plotagem dela, demora, tem um tempo, né? Então, tem toda a questão de adaptação e o nosso estado também se adequa às legislações que eles querem, né? Correto. Então, fica para a nossa próxima conversa. Quando tivermos alguma informação sobre a nova placa, que a gente possa matar a curiosidade do pessoal. Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna. Às margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha, garantem uma viagem segura e confortável. Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou 98035-5652. Posto de molas Laguna. Segurança e conforto nas suas viagens. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.